Vamos lá, meus amores. Matéria de História, módulo 4, p. 222 a 227. Nossos costumes e tradições. As tradições da minha família. Observe as imagens. Mulher tomando chimarrão, aqui em Santa Catarina, chimarrão. Indígena do povo, fazendo pintura corporal em Porto Murtinho, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele está fazendo uma pintura no corpo. Essa aqui é a tradição dele. Agora aqui, casal com roupas típicas alemães em Naumitoque, Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Homens orando em Mesquita, na cidade de São Paulo, 2011. Mesquita, centro religioso dos seguidores da religião islâmica. Homem preparando churrasco de carneiro em Sorriso, Mato Grosso, 2014. Homem tocando viola caipira, em Itupéva, São Paulo, 2017. Três perguntas oralmente, gente. Vamos lá. Você sabe o que é uma tradição? Pense sobre isso e converse com os colegas. Dois. Descreva o que foi retratado em cada uma das imagens. Três. A sua família possui alguma das tradições retratadas nas imagens? Em cada afirmativo, cite qual é essa tradição. Tradições. Muitas famílias possuem costumes que se mantêm ao longo dos anos. Esses costumes que são passados de geração em geração. São chamadas tradições. Existem tradições relacionadas ao modo de se vestir, à culinária, à religião, às festas, às celebrações e entre outros costumes. É importante respeitarmos as tradições de todas as famílias. Mesmo que os nossos costumes sejam diferentes. Isso é muito importante, hein, gente? Geração. Conjunto de pessoas que apresentam aproximadamente a mesma faixa etária. De geração em geração. Leia a história em quadrinhos a seguir sobre as tradições da família de Laura. Laura estava ajudando a avó a arrumar a mesa, quando a encontrou uma coisa curiosa. Depois da descoberta, o avô de Laura resolveu contar uma história. Vô, o que é isso? Este instrumento faz parte de uma importância da tradição da nossa família. Venha que vou contar para você. Então, aqui, ela conversando com a avó dela, tá? Com a avó dela. Há muitos e muitos anos, ó, ele conversando a contar. Meu avô vivia na comunidade de Monte Alegre. Lá ele aprendeu a praticar a capoeira, uma arte de origem africana, que envolve dança, música e movimentos de luta. Na capoeira, usamos vários instrumentos, entre eles o berambau. Foi o meu avô que fez esse berambau que você encontrou. Ele construía seus próprios instrumentos. Com o tempo, meu pai e eu também aprendemos a capoeira. Acho que agora chegou a sua vez. Convide seus amigos. No final de semana, Laura aprendeu com seu avô como praticar a capoeira. Aqui ela está aprendendo e aqui é o berimbau, tá? Como acontece no caso da família de Laura, muitas tradições são transmitidas oralmente pelos membros das suas famílias, tá? Qual foi a tradição que Laura aprendeu com seu avô? Vocês vão falar, né? Que estão oralmente. Tradição oral, tipo de costume em que a história e a cultura de um povo são transmitidas oralmente, ou seja, por meio da fala. Coloque as sílabas na ordem correta e depois utilize as palavras para completar as frases adequadamente. Aí aqui nós temos a palavra, ó. De trações. Ras, o, ta, pe, reis. O, ra, e, ca, tá vendo? Tá tudo emboladinho. A, pontinho em pontinho, é uma tradição que envolve a dança, a música e movimentos de luta. Vamos ter que colocar na ordem para poder colocar a palavrinha certa, tá bom? A Bruna leu fora da ordem para vocês. Os costumes que se mantêm ao longo dos anos e que são transmitidos de geração em geração são chamados... Aí vamos escrever aqui. É muito importante, pontinho em pontinho, as tradições de todas as famílias. D, as tradições, pontinho em pontinho, são aquelas transmitidas entre as pessoas por meio da fala. Dois. Leia o texto a seguir e responda as questões. Minha bisavó fazia um famoso pão de ló. Aprendeu de ver fazê-lo. Na cozinha de minha tataravó. Minha mãe tem menos tempo, sai bem cedo para trabalhar, mas vez em outra faz uma surpresa com a tal receita familiar. Quando isso acontece, a gente faz festa e se diverte, pois a receita de família é razão para comemorar. Qual a tradição citará no texto? Qual foi a tradição aqui? Vamos colocar. Circule no texto três pessoas que sabem fazer essa tradição familiar. Vamos circular no texto. A personagem que conta essa história, gosta dessa tradição familiar, sublinha o texto, o trecho que confirma essa afirmação. Tá? Vocês vão sublinhar aí no textinho. Escreva o significado da seguinte palavra. Tradição. O que significa? Vamos escrever aqui. Desenhe uma tradição da sua família. Aí vocês vão perguntar a mamãe, papai, vovô. E vão desenhar, fazer um desenho bem bonito e colorido. Tá legal? Para depois mostrar para a tia Bruna. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti